Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogoz e a gente faz Te dou o love que tu é fã e é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ou tu pedindo bota e eu botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ou tu pedindo bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogoz e a gente faz Te dou o love que tu é fã e é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ou tu pedindo bota e eu botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ou tu pedindo bota e eu botando, vai até de manhã Felipe Felipe Minha marra de bandida afundou Igual Titanic, apaixonei bonito Já tá demais naquele pique Mostosa, afada, perigosa Mó marra admito que eu tô fodido Fazer porque se a raba dela é igual Nutella Ela virou meu filho É que ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai Ai, 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 tá safada demais É que ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai Eu digo ai, 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 dança a banda que vai Dança de meio a pé Mas eu prefiro por cair Ui, ai, 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 ui, ai, bota, bota Ui, ai, 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 ui Daí, 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 daí Me amarra de bandida afundou Igual Titanic, apaixonei bonito Gata demais naquele brinco gostosa Ai, bebê, safada, perigosa Mó marra admito que eu tô fodido Fazer porque se a raba dela é igual Nutella Virou meu filho Ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai Eu digo ai, 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 dança a banda que vai Dança de meio a pé Eu digo ai, 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 dança a banda que vai Dança de meio a pé Vai ser primeiro por trás É que ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai Eu digo ai, 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 dança a banda que vai Dança de meio a pé Vai ser primeiro por trás É que ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai É que eu não sei falar de amor Acho que tu já percebeu Comigo é bar e bufo, entendeu ou não entendeu? Ela gosta do malote, eu gosto do libido Com a troca justa ninguém sai do prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Se for tu representar com a chata eu represento Com a piroca se joga gostosa Sem sentiment a gente cega Fora a partia que prossegue, não para, não para Touve representar com a chata... É que eu não sei falar de amor, acho que tu já percebeu Comigo é pau e bufa, entendeu ou não entendeu Ela gosta do malato, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai num prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libido a mais de mil Outro representa com a chota, eu represento com a piroca Se joga gostosa, sem sentimento a gente segue fora É parte que procede, então tá cá, não para Outro representa com a chota, eu represento com a piroca É parte que procede, então tá cá, não para A gente segue fora, pode que procede até o Tá cá, não para Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode O suminho que trabalha, o som nem dormeiro Quando a gente começa a olhar pra aquela pessoa com outros olhos Que não consegue mais ver ela com um amigo É aí que você se lasca Cai um pimpim e canta essa, ó O meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção A primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Olha, será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Mar juvenil É leveza Fiquei tão bobo, fiquei assim Olha será que você sente Tudo que eu sinto por você Olha será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te chega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim A leve capitão Vem com essa putaria É esse vou ver com o envolvido É esse vou ver com o timidou Será que tá? Vai bandido É esse vou ver com o timidou Só tu e os tega com o tu Tá de glória nas tuas Só tu e os tega com o tu Tá de glória nas tuas Tá de glória nas tuas Sala do menor Sala do menor que tá eclado na cintura Ela faz horror Não tem pena da piriqueta Pegue com força, vem Não tem pena da piriqueta Pegue com força, vem Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei o fim Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macetinho Essa tropa é assim Que parecia ter crash Essa coisa né Que parecia atéilly O raio que brotou Só que a tua carinha Só que a tua boa Só que a tua carinha Só que a tua Vi Só que a tua 4 Eu parecia até erstmal Que atéilly Só que a tua carinha Só que a tua carinha Só que a tua lá Só que a tua raiz Só que a tua Só que a tua Fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Fez bronze de fitinha, vai sentar na vaga Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Caiu da balinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vai, tchau! Mete o que eu sou, vem te meter seu coração Mete o que eu sou, vem te meter seu coração E você vai ser mais que seu cachorro Vem te meter seu coração Mete o que eu sou, vem te meter seu coração Terminou comigo pra tá com o playboy E agora tá arrependida Não fez nada do jeito que ela gosta Massinho demais, ela é bandida Ela acordou dizendo que era só o momento E que ainda ama o seu enamorado Teve vergonha de falar a verdade Ele é ruim de cama, eu que sou por agora Só pra poupa e poupa e rádio Gente que ele vai de praia Só pra poupa e poupa e rádio Gente que ele vai de praia Só pra poupa e poupa e rádio Só pra poupa e poupa e poupa e rádio Gente que ele vai de praia O amorim tem a senha que te deixa fraquinha O Caleb tem a senha que te deixa fraquinha Cortando o giro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Tanto tatuado Eu fico fraquinha Toma no baseado Eu fico fraquinha Ai, tamalha, eu tô fraquinha Ai, tamalha, eu tô fraquinha Eu disse toma, 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 toma só na pépé Eu disse toma, toma, só na Pepequinha Toma, toma, só na Pepequinha Toma, toma, só na Pepequinha Toma, 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 só na Pepequinha E eu disse toma 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 Ela se fecou, ela se iludiu Ele vacilou, ele se amediu Ela se anterou, ela esqueceu Ele que brincou, ele se fudeu Agora ela quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber Cançar e quer fazer a fitezinha com a galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base, vai levar catucadão Vai ser bota, 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 botadinha, botadão Hoje a novinha quer fuder Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base, vai levar catucadão Vai ser bota, 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 botadinha, botadão Ela se trepou, ela se iludiu Ele vacilou, ele só mentiu Ela superou, ela esqueceu Ele que brincou, ele se fudiu Agora ela quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber Pra sair, quer fazer a fitezinha com a galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base, vai levar catucadão Vai ser bota, 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 botadinha, botadão Hoje a novinha quer fuder Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base, vai levar catucadão Vai ser bota, 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 botadinha, botadão Ô Felipe Amorim Eu digo Felipe, você diz Amorim Felipe Felipe Ninguém falou, velho Marilha, perfeição Sempre estará em todos os cantos Felipe Amorim Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Você que cê me entende bem Você foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda tão louca Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina nessa assina Me beija na boca Minha amor É menina me ensina É menina me ensina Se você não ama ninguém É menina me ensina a ser vida louca Que o olho pê se enra Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem diga Porque eu já sou pra menina Mas se você não ama ninguém Mas se quiser picar Eu disfarce e agarro sua mão Pilão particular Sou um beck de um filme de azar Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me enviou assim E os holofortes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fator e forte sim Sou rei cigano ou nomadinho Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sinto e quer também Marinhada e rola gostosa Posso ficar meu bem E tenta fazer a flor Bolido, tá louco, meu grande amigo Depois de você Uns outros são outros ser Tá fudido, vamos fazer amor Cantar sertanejo antigo E beijar na boca, amor Eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Mil zolofortes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não, não posso ser Deus santo Sou fator e forte sim Sou rei cigano ou nomadinho Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Oh, quando no baile encostei Menina, eu te avistei Tu tá gostosa demais Vai, vai Tá diferente demais Oh, vai, vai Vai rebolando pra frente Vai, vai, vai Vai rebolando pra trás Vai, vai, vai Vai rebolando pra frente Oh, vai, vai Vai rebolando pra trás Vai, vai Vai, vai Adorei te reencontrar Então bem mais Vai, vai Vai, vai Vai rebolando pra frente Oh, vai, vai Vai, vai Tô rebolando pra trás Oh, vai, vai Vai, vai Vai rebolando pra frente Oh, vai, vai Vai, vai Vai rebolando pra trás Vai rebolando pra trás Oh, vai Vai rebolando pra trás Vai rebolando pra trás Sabe por quê? Porque tua amiga eu vou pegar LARAIARAYA Tua Laraná, 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 por volta da pressão Caiu o DJ, essa é pra tocar no paredão Sabe aquelas mina, cachorra, piranha, sapé, equidão Pode trazer ela com amor e vai dar um trato Põe no peligroso, anela, então cancela As moças de família, senta que a minha meta na favela É só pega minha perverência É que o suá, tá destrado de cadela É que o suá, tá destrado de cadela Nos pega, bota na checa, depois solta na van Nos pega, bota na checa, depois solta na van Nós pega, bota lá, checa, dê pra soltar na mão Nós pega, bota lá, checa, dê pra soltar na mão E a três bolas, tá nozinho Ripe, moleque, cano O chão tá praia, o chão tá O novinhado, o povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem A três por um, quem te chama o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo Olha menina, tudo acesibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo Vai contra, contra, contraindo Bate bunda, bunda, bote, ela requebra o propósito Contraindo, contraindo Vai contra, contra, contraindo Vai contra, 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 contraindo Ai E essa música é muito rápida É bom pra alcançar Que pressão, que avão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, rainha da suquição Várias posições maneiras, que aprendeu lá no passado Sete anos enganada, terminou com namorada Por quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, a mulher cama solta Vai fazer comigo várias posições malucas Ela é espetacular, a mulher cama solta Vai fazer comigo várias posições malucas Ela é espetacular, a mulher me chama solta Vai fazer comigo várias posições malucas Travar, já estava em cima das caras Travar, já estava bem por cima e preparo Travar, já estava em cima das caras Travar, já estava bem por cima e preparo Travar, já estava em cima das caras Travar, já estava em cima das caras Travar, já estava em cima das caras A mulher me chama solta A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Que é capaz, é capaz Caica bunda e kika é bola e vai Caica bunda e kika é bola e vai Caica bunda e kika é bola e vai Pouca e cabuna e quica É meu lá e vai Pouca e cabuna e quica Ainda tem grana a fazer por aí Não vai te ligar nem chamar pra sair Pouca e da noite deixa o bar lhe seguir Mas que falta de sorte Retrato o coração quebrado Fuma a bunda forte Pare a funda no lugar Mas nada que importe Só de olhar no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu forte Te apresento essa neném com cara de malvado Vou descendo do Uber com as cunhadas Fumo um vape com gosto de hoje e amanhã Aproveita e me leva pra tua casa E promete prazer Preciso de amor não Ou já me conforme que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoa ou liga a outra Que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Deixa eu quebrar o gelo no seu coração Primeiro nós pode, depois com o balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão E assim ó Oh guirigirirão, guirirão, guirirão Guirirão, guirirão Tranquilão, fumando do bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar, venha só Me segue, mamá, mamá, baby Resposta que eu e ela era só Era só aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Piscinou no meu fogo, estilo verde incriminal Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Lipe, amorim Carebe, o capritão Joga na, joga na, joga na prisão Caso de solitão Não escuta essa música não Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperto, aperto o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais Depois que eu já paguei Eu vejo um filme em paz Eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não aguardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Bota, bota, bota Bota na pressão Olha que às vezes tá preguiça na areia Mal feitiça Quanto mais eu mexo mais me afunda em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô afastando Coisas que eu sei As noites ficam claras Num raia do dia Ou coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras Num raia do dia Ou coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei 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 Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Chama 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 Ainda bem Que agora eu te encontrei Você apareceu assim do nada O momento que eu mais precisava viu Obrigado Cachaça Eu te amo Chama Bota Quero a pressão Ainda bem Que agora Encontrei você Eu realmente Não sei O que eu fiz Pra merecer Você Porque ninguém Toma cachorra Dá Nada por mim Ai papai Se dá Eu não tava afim Até desacreditei O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Ei Agora você chegou Você Quem me faz feliz Você Quem me faz Cantar Assim Olha que agora você chegou Olha é você quem me faz feliz Olha é você quem me faz cantar Assim Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Vou deixar assim ficar Subtendido Olha que é como a ideia que existe na cabeça E não Ou tem a menor obrigação De acontecer Olha que eu acho tão bonito isso De ser abstrato De ser abstrato Baby abstrato A beleza é mesmo Tão fugaz Que palavra bonita Olha que é uma ideia que existe na cabeça Ai não Ou tem a menor pretensão De acontecer Vai Canta assim ó Olha que pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Bota Se amanhã não for nada disso Caverá só me esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Tem chama de velho da lancha Eu te levo pra passear Na vm A vó da vm Digo bye bye Ela me manda dm Onde cê vai Me chamando pra fazer Diz-se tava com saudade Hoje vão me enlouquecer O que eu tô pra fazer Aquela sacanagem Sem maldade Então veste a beca Fecha esse beck Na blunt É calmante Em um instante Tudo pão de monte Eu tô na festa Só derrubando espumante É gigante É interessante A bunda dela Pô E a mãe dela Pensa que nós é tá picante Vendo distante Tudo que nós Eu tô pique velho da lancha Cheio de malandra Mexe balanços Pela tem que aturar Tá tarde pra voltar Cedo pra parar E tu não vai fazer Tudo que pudesse Quer me ligar E bota pra fuder Que eu acelerei Naquela B&M Que eu rebaixei Pra buscar você Se era pra virar Vou tacar de lado Eu já derrabei Tô tipo rala Saindo rápido De qualquer curva estreita Tropa de dita Aceita Morde as costas Pra lá Túlio no baixo Com teu bar de cabeça Todo dia é tipo sexta Por isso Não canso de trabalhar Calma A chaveca e fecha esse beck Na blunt É calmante É Tem um instante Tudo pode mudar Eu tô na festa Só derrubando em corrente É gigante É Que interessante A bunda dela Pula e a mãe dela Pensa que nós é tá picante Pensa que nós é tá picante Pensa que nós é tá picante Tudo que nós nunca Eu tô pique velho da lancha Cheio de malandra Mexe balanços Ela tem que aturar E você me chama Que eu já tô sem tempo Deitar na cama Deixar que o pai joga dentro Ela quer minha fama Conta meu vento Mas cê não me engana Relaxa que eu te entendo Eu renovei seu trip Hoje a gata tá cheque Cheio de planta no slick Longe das bad trip Oh 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 O pique Jogador cara onde ele Foi speed na city Hoje essa mente é Easy Mandei jogar duque Que rondei no meu copo Fala na mente Eu dropo Faz mentira do foco Sério Só quero um tempo Pra empilhar o bloco Quando eu valer no carro Para que já tá chato Então veste a bec Veste esse bec da plant É calmante É Em um stand Tudo pode Eu tô na festa Só derrubando Espumante É gigante A bunda dela Pula e a mãe dela Pensa que nós é Trapicante Em um stand Tudo pode Muda Eu tô tipo velho da lancha Cheio de balote Mexe balanças pela temperatura Se aturar É o Pedro Padilha E o Felipe Alvore Eu chamo mais um beat Pra tocar gostosinho E eu Caio de um dia no beat Fazia tudo certo Mas elas só erravam Ou era iludido Ou só me machucavam Eu aprendi Que cama não tem nada a ver com coração Que amor é muito diferente de tesão Só vem me procurar com segunda intenção Oh E é que elas gostam Dos putão que bota Bota na sequência Quanto mais bandido e safado Mais ela senta Quanto mais bandido e safado Mais ela senta 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 E é que elas gostam Dos putão que bota Bota na sequência Quanto mais bandido e safado Mais ela senta Quanto mais bandido e safado Mais ela senta São viciada no problema Padilha quis amar, só fez se machucar E agora quer botar, botar, agora só quer botar Fazia tudo certo, mas ela só erra a mão Ou era iludido, ou só me machucava Eu aprendi que cama não tem nada a ver com o coração Que amor é muito diferente de tesão Só vem me procurar com o segundo intenção É que elas gostam, disputam que botam, botam na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Ou senta, senta é que elas gostam Disputam que botam, botam na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta São viciada no problema Diretamente do 085, ou eu, Felipe Amorim Alé, meu capitão, deixa lá Caio de mim E ao ser que eu tenho só No ponto da praça, de canto, na voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo Não é pra menos Sorriso encantado Ela joga o cabelo, isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela perdendo mais Ela olhava pro céu e implorava Meu pai, será que é pedir demais? Ele que sempre foi jogo doido, velhinho da rua Ela acreditava em horas iguais, ele amava a lua E de semana do baile, a semana do plantão Mais de um milhão de sonhos correndo atrás do pão Ao dia ver sua família dentro de uma mansão Maior responsa é lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo só com o que tem nas mãos Lembra dos que já se foram em outra direção Sonhar de andar pela favelinha de foguetão O tempo de Deus não falha, a minha fé também não Voando com Deus não só no portão Mas ela diz que sim é uma benção Deixa eu te dar toda a minha atenção O mano da brava eu lembrei de você Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com meu fuzil da mão Eu vou defender o chefe até o final Ou no baile ela passou Chamar a atenção já é normal Se tu ficar comigo Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Olha com meu fuzil na mão Eu vou defender meu chefe até o final Olha no baile ela passou Roubar a atenção já é normal E eu sentia tão só no banco da praça De canto olhar na voz do nó Ela passava o mundo para o tempo Olha que não é pra medo Olha que sorriso encantado Ela joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela perdendo mais Ela olhava pro céu e implorava Meu pai será que é verde demais Ele que sempre foi jogou Doido, retinho da rua Ela acreditava em horas ricas Ele amava meu fuzil Eu sei que eu sou louco Da praça de canto Tomando cachaça eu lembrei de você Tomando cachaça eu lembrei de você Se fala que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista focada e capacitada em tacapotna Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchuan, Tchubi, pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Ô pai Ô pai, se estripetezinha na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bamba E no outro dia liga e fala que me ama Tu faz estripetezinha na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bamba E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa rabeta na minha cama Joga essa rabeta na minha cama E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolecute e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixa de lado seu passado e olha o que ela fez O gelo de coco tá no copo O esquipo e pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim tá consciente Só quero te ver sentado Quicando e me olhando Chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olhar com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentado Quicando e me olhando Chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando dessa cara Eu te quero Senta, senta Te vou sentado Quicando e me olhando Só quero, só quero, só quero, só quero Te ver sentado Te ver sentado Que sabe e me olhando Sofrer por ex é uma coisa Agora usar outra pessoa Não esqueceu isso É loucura O dói demais amar alguém Que ainda ama outra alguém Ou você tá comigo Só pra não ficar sem ninguém Eu vi, tô olhando A foto de vocês dois Eu vi que entrou no banheiro Bem depois Eu vi, tô saindo Enxugando teu olho Eu vi que você Tava sofrendo por outro Eu te amei Eu te amei Te quis Mas eu não te fiz feliz Acabou Mas não foi nem por um tris Tentei Falei 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 Tu ainda Matei Felipe Felipe Eu vejo tudo Viu Eu vi, tô olhando Eu vi, tô olhando A foto de vocês dois Eu vi que entrou no banheiro Bem depois Eu vi que saiu Enxugando teu olho Eu vi que você Tava sofrendo por outro E eu te amei E eu te amei Te quis Mas eu não te fiz feliz Cadu E vez Tu ainda Falei Te amei Te quis Mas não foi nem por um tris Tentei Falei Tu ainda Amado Eu vi Caiu DJ no beat Dentro, 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 dentro Da Evoque Prata Por dentro Da Evoque Prata Tocando Escobaias, beat Jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós mete Marraxa Se pá Nós se tomba Nas melhores Evoada E tu faz stories Postando Minha glocada Tu se pá De santa Mas eu sei Que tu é safada Tu se pá De santa Dentro Da Evoque Prata Tocando Escobaias, beat Jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós mete Marraxa Se pá Nós se tomba Nas melhores Evoadas E tu faz stories Postando Minha glocada Dentro da Evoque Prata Filipe Amor é um gostoso A religião é um delícia A galera é um sapatinho Até me assustei com as suas mensagens Em casa em um tempo Que eu não te vi Mas fiquem sabendo Que tu tá solteira Curtindo a noitada Com as amigas Achei interessante Que tu tá de volta Aproveita o momento Curte a vida É malta Que luxo Entra na Evoque Que eu tô te levar Pro ouro Só não vale gravar E postar no Instagram Se não breca Com os meus contatinhos Vamos viver Um momento Fudeu O tempo todo Sem contar Que tu é um macetinho Aproveita E faz um favorzinho Aproveita E faz um favorzinho Cai o DJ no beat É pra balançar Dentro da Evoque Pra Botando a escoba E as mentes Sentando na vara Cai o DJ no beat Ele alopra na pegada E o Calebinho Soltando suas fumadas E o Amorim No Camarim Faz revoada Ai Fudeu Dentro da Evoque Pra 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 14 15 Alô, xa Alô, xa Alô, xa DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, mas pega várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto, mas pega várias delas No crowd, crowd, só não passa mal no crowd, nós pega uma bebeca No crowd, crowd, só não passa mal no crowd, nós pega uma bebeca O Henrique passou volando com sua chuta na garupa O Henrique passou volando com sua chuta na garupa Chamou no carro, cuida do chuta pra nós Chamou no carro, cuida do chuta pra nós Eu tomo baratão no baile com a minha meota no meio da rua Tem duas esquema, pisada, pisinho, pisinho, pisinho na garupa Tem duas esquema, pisada, pisinho, pisinho na garupa Juntada, motinha Juntada, motinha Juntada, motinha Pede a linha Juntada, motinha 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 A missura é cato, o velha cháu, velha cháu, velha cháu, cháu, cháu O te cháu, o bactária, que me sento adivói O te cháu, o bactária, que me sento adivói O te cháu, o bactária, que me sento adivói O chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Hoje eu tô mais sentado com a rapa Tu vai rebolar com a rapa Você precisa de praça e nada vai ser papapapá Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me sumiu de tudo o carro Vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeré Que chega a mim machucou E se você não acredita Que nada vai me impedir Temos a visão De fogo Temos a visão Eu devia subir mais, abraçar meus pais Viajar do mundo e socializar Tentar e clamar, só agradecer Tudo o que vier eu fiz por crescer Viajar do mundo e socializar Viajar do mundo e socializar Tentar e clamar, só agradecer Fazer de palavra e esse prazer Eu devia subir mais, abraçar meus pais Viajar do mundo e socializar Tentar e clamar, só agradecer Tudo o que vier eu fiz por crescer Viajar do mundo e socializar Viajar do mundo e socializar Tentar e clamar, só agradecer Fazer de palavra e esse prazer Tentar e clamar, só agradecer Tentar e clamar, só agradecer Tentar e clamar, só agradecer Ou se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se tem você o resto eu nem preciso Você é tipo um spoiler do paraíso Se tudo demais é veneno então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz da estrela cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí Ela juntou você e eu Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o teu corpo quente vai me esquentar Se o teu corpo vem na contramão Meu coração já pega a direção Se rola colisão já sabe o que acontece Se a minha cama vai me esquentar Se a minha cama vai virar nosso ibeg A nossa trilha sonora no quarto é funk A nossa trilha sonora na praia é reg A nossa trilha sonora no papel é poesia Mas se bota melodia ela vai virar um happy Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se sim e eu não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Ou se na noite fria falta regredom O teu corpo quente vai me esquentar Oh, nararara Caiu de ti É que eu peguei mó viagem É que eu peguei mó viagem Livre amor Te avistei de longe Mas eu já te quero perto A vista direita da minha cama Tá parecendo um deserto Deixa eu te falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão Quando jogou seu popotão Ei, nós dentro da boca O couro comendo um banco de couro Tô vendo as estrelas no resto do sol lá Faz mais barulho que o alto falante gosta de cristal Ela é perigosa Depois da meia-noite fica mais maliciosa Viste vermelho fica tão gostosa O maluco louco batia É que eu peguei mó viagem Sem massagem Pai do dum-dum Na maldade morto bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Sem massagem O mal do bandida selvagem Sem massagem E no comando do beat caiu de dei Vem perder um dia e uma noite inteira sem orar pra ir Deixa eu te falar um pá de besteira e te prender aqui Para de maltrato e fica logo com esse coração Eu entreguei na tua mão Eu entreguei na tua mão Você jogou ele no chão Liga e fica louco Sai na noite só pensa em beijar Beija minha boca Vou se entender mas só deixa rolar Tira minha roupa me apegando mas sem me apegar No seu pedaço eu quero morar Negue eu não sei se eu posso te contar a verdade Não faz muito tempo mas eu já to com saudade Amor vagabundo A cara nem arde Fudeu se ela ativo Modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade Modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade Modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Sem massagem Na maldade Modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Modo bandida selvagem Modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem 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 Tô botado Aquela vez Eu quero sentada Te quero assim Sangue a safada Safada Eu me peguei Beijado Tô botado Aquela vez Eu quero sentada Eu te quero assim Sangue a safada Safada Eu me peguei Beijo Que me peguei O outro entra sabendo como eu sou Não me culpa do que se emocionou Olha, eu sei que tu gosta de mim assim, malandro, apaixonadinho Então deixa do jeito que tá, não estraga, tá lindo, tá gostosinho Como em pé de beijo eu te dou botada, aquela vizinha eu quero sentada Eu te quero assim, só que é safada Safada, vai Como em pé de beijo eu te dou botada, aquela vizinha eu quero sentada Eu te quero assim, só que é safada Safada Como em pé de beijo eu te dou botada, aquela vizinha eu quero sentada Eu te quero assim, só que é safada Essa fara vai Duve minha querida Duve minha querida Duve minha querida Duve minha querida Duve meu amor Pindalco, Pindalco, Pindalco em você, Pindalco pra tomar, Pindalco pra tomar, Pindalco, Pindalco, Pindalco. Pindalco pra tomar, 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 Pindalco pra tomar Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você